Alô, meu povo do Cubango! Olha verde e branco aí de novo! Evoluindo, evoluindo, um turbilhão de alegria Mas o Cubango se transforma neste dia, num mundo de magia Em devaneio, em devaneio, sou levado para o reino encantado Do carrossel, da infância e da fascinação Oh, que beleza! A criançada vai cantar a natureza Bicho papão, o casaco e pererê, boi da cara preta, feiticeiro e boi da taô Bicho papão, o casaco e pererê, boi da cara preta, feiticeiro e boi da taô Que lindo, que lindo é ver desabrochar as flores em bom floral No rio verde, as irmãs virgens aos homens vão encantar E a caipora, a caipora, mulher flecheira Perturbava com suas brincadeiras, dos domínios, dos domínios, dos orixás Vercombrei o palácio imaginário de Oxalá E o povo embalado em sua fé, entoando canções de candomblé E depois, depois, resplandece o infinito Acendendo a chama da esperança Volta a ilusão de uma criança De um paraíso sem dor, sem desamor Acordo deste sonho de esplendor Evoluindo, evoluindo Vá lá, por bom, do seu reino A cubano se transforma neste dia No mundo de magia Nem de paneiro Nem de paneiro A ilusão do jardim Todo mundo de cubana No céu Da infância E da fascinação Oh, que beleza A criançada faz cantar a natureza Bicho papão Tu pensa se pererê Doida, cara preta, feiticeiro e muita taô Que lindo, que lindo é ver desabrochar As flores em bom floral No rio verde, as irmãs virgens Aos homens vão encantar E a caipora A caipora Mulher flecheira Perturbava com suas brincadeiras Nos domínios, nos domínios Dos orixás Me comprei o palácio imaginário de Oxalá E o povo embalado em sua fé Entuando canções de candomblé E babá, pai Oxalá A goie onibaba 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 A goie onibaba